Muito boa tarde a todos. Agradecer antes de mais o convite endereçado pelo Sr. Presidente da Câmara de Montalegre para podermos estar aqui hoje presente neste evento. Sentimos-nos honrados por isso. E penso que, não vou falar no singular, mas penso que isto é geral da nossa comitiva, sentimos-nos emocionados pela forma como estamos a ser recebidos, pela forma como vemos que as pessoas, o carinho que demonstram por nós, e a alegria por verem, não só os nossos adeptos e os empatizantes, mas penso que as pessoas em particular também, terem aqui tão perto uma equipa que está tão longe, que é vista na televisão, e que muito dificilmente, em situações normais, podem vir visitar aqui e participar em ações deste género, em que sentimos que contribuímos também para que haja uma divulgação e uma visibilidade maior, não só do desporto, neste caso da modalidade de futsal, mas também naquilo que é, aquilo que faz com que o Benfica tenha modalidades, que é a possibilidade de vir em zonas mais longínquas, fora dos grandes centros, em trazer o clube, esta modalidade, juntar aqui perto das pessoas, fazer-lhes viver mais de perto com a realidade daquilo que é a nossa vida. E por isso é um prazer, é um privilégio poder estar aqui, usufruir deste carinho e deste afeto, para que os nossos atletas também, toda a estrutura, perceba quão grande é a grandeza do Benfica, e quão grande as pessoas que estão tão longe, torcem por nós, vivem os momentos bons, sofrem pelos momentos menos bons, e isto também para eles é uma grande lição, que quando formos embora, vai ficar nas nossas memórias, e registradas para sempre. Eu digo, a emoção é grande, porque é difícil nós quantificarmos as pessoas que estão tão longe e nos idolatram tanto, ou torcem tanto por nós. Isso não tem preço, e isso é uma situação que nos deixa realmente bastante impressionados e sensibilizados. Por isso, esperemos que esta visita do Benfica venha contribuir para que haja um aumento de prática desportiva dos jovens, que sirva de alento para eles, que os incentivos a saírem de casa dos computadores, para virem treinar, para virem jogar, para virem fazer desporto, fundamentalmente, e que também a aproximação que nós queremos que o Benfica cada vez mais faça a sítios longe dos grandes centros, contribua também para que efetivar mais esses laços, e que no futuro próximo se tornem cada vez maiores. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, estamos muito gratos por estar aqui, muito satisfeitos, muito contentes, e espero que tudo corra de acordo com o que esperava. Nós, a parte, temos sempre o nosso melhor, a nossa simpatia, e coordenação com tudo, para que as coisas possam correr bem. Muito obrigado, e venhamos. Eu queria só dar aqui uma primeira lembrança ao Presidente, por acaso até benfica, isto é um dos seis milhões, por acaso, porque é uma forma simples de agradecermos a vossa simpatia, a vossa equilibrada, e que o Benfica não já soube no sangue. Ah! Quase deixam entrar os golos todos, já são demais, mas cada golo que entra na Arezzo de Montalegre são triunfos que o Montalegre ganha, e não são vitórias que perdem. Este é um golo que o Márcio conseguiu, conseguiu vencer, sem oposição de nenhuma, de ninguém, mas com o agrado de todos, principalmente a presença do Benfica, aquilo que representa o que fica bem no país, e que fica bem em Montalegre. Fiquei surpreendido quando vi estas cores no restaurante e o autocarro aqui na praça, a exibir um incentivo que honra o país, honra a ver os atletas que eu aqui o represento. E há pouco um comentário muito brincalhão que disse esta frase para amigos, que eu não vou repetir, mas não seria ofensa para ninguém. Quando o Papa, pelo Pai, o VI, do Evangelho Fátima, foi lá que eu ouvi esta frase, não sei já, acho que é um colega em galego, nunca Portugal subiu tão alto nem o Papa de São Tombeiros. E eu apliquei hoje ao Milagre Perdido, nunca vi lá que disse que teve tão alto nem o Benfica de São Tombeiros. Vocês subiram, não é que só na gira podia ser baixo, mas nós estamos muito altos. Há a nossa altitude que são mil metros, e os mil metros mais acima temos quase outros mil, na Sérgio Laruco, que apenas esteja hoje tão empaceada com o fumo de Ardeu aqui há anos, aqui há meses Ardeu Laruco ainda fica por lá o fumo. Fumo das Númeras. Ele deixa ver a paisagem que o professor Orlando, o nosso presidente, o Dr. João, que disse, esta terra é linda. Tem muita coisa a ver, está escondendo os nossos olhos. Eu fui hoje daqui ao Porto e vim e fiquei encantado com as cascadas que vi ao longo da estrada. Algumas já as conhecemos, mas nunca nos cansamos de olhar para elas quando há não tem água. E hoje vou lá que o futebol mete água aqui em Montalegro, virar pedido. Água, mas água da lua. As nossas barragas estão cheias, são embalses ou surpresas, são lagos lindíssimos. As nossas barragas agora estão um bocado verdes, verde escuro, mas vão ficar azuis, do roxo, roxo da urse, o amarelo da arquígia e da gesta. E todo o nosso país, uma ilusão aqui que tem 70 quilómetros de fronteira com a Galiza, que é quase muito de Lisboa, talvez até o Porto e a linha reta. São os 30 quilómetros que nos unem com a Galiza, que está aqui próximo de nós, e que somos como irmãos, e isso mostra a grandeza desta terra, a grande extensão, a grande alma, e a grande procuração dos brasileiros. Sejam bem-vindos, mais ou menos, e que o futebol de Salão reine em Filar Padizas, quando a pessoa do Márcio, que é um lutador, o Márcio vem de parte, o Márcio é o deus da guerra, ele é um guerreiro, ele é um triunfador, é um lutador, que também está por Filar Padizas do Bata, de futebol, não só de futsal, mas também de outras atividades desportivas, como é o futebol desportivo, e o tempo posto é em grande, em grande posição, em nível distrital, embora eu não seja muito apanagem, de muita apanagem de futebol, não jogo em Dom Carters, agora jogo a celeca de todos os dias, praticamente, em vez de ver o futebol, é pena que o nosso futebol não atraia muito a nossa gente, a nossa região, porque o futebol aqui dos goles, é só os boios, é chega dos boios, é que se souber um chega de boios, e um do mundo de futebol, claro que se for o Benfica, bem-tei todo mundo, deixa os boios, vai entrar no Benfica, mas sou o futebol, de uma divisão, bem-feira, vai tudo bem pelos goios, e apelado pelos goios, o goio do povo, que é uma região particular, e os campos estão meio vazios, e a pena que, que às vezes, eu não atraio muitas vezes, de ir ao Viral, que diz que as mulheres são, falam de todas as negras, e depois, enquanto elas estão, elas dizem. e depois o Viral diz, vai só mais, vou ver aquelas as negras, a prosseguir-nos, e então, é como o Andrés, o burro do Sebastião Souto, andava na peraleira, e o burro enterrava-se, e então ela era carvalhada, para diante, carvalhada para trás, para o burro sair, e ela saia, e labrava. apareciam, e ele mudou de conversa, deixou-me dizer as negras, e o burro não sei o que é o sítio, e eu disse, a lhe fala lá, aguentar-se, vou atrás as negras, só não sei o que é hoje, e é lá que o filme, o Burro da Baleira, o burro só entendia essa linguagem, não entendia outra. Eu também, parece que, tenho que passar a ir lá, como futebol, e as mulheres, que apoiam o vilão, por isso, que os homens, são mais mudos, e mais calados, como é que sou de cirurgia, e poucas vezes, não viagem tanto a mulher, e espero que as mulheres, de Virar Pedido, que estão aqui, há duas, que também gritem, e falem à vontade, que o Padre abençoa, o Padre, 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 o meu sucessor, de Virar Pedido, que está aqui, a Bandeiros, também, e que está a ser o continuador, da obra, iniciada, e que ele está abraçado, a alma e a coração, em todos os campos, nos prodígios, da multa passa, porque é mais a bola do que eu, e não militar muito mais, que está, nas entreguerra, mas é só, as barreiras, que eu, o que eu espero muito, o Marcio, na guerra de Esportina, e o Padre, o Padre, o Padre, na guerra militar, mas cristã, a guerra do postulado, no desenvolvimento, de Virar Pedidos, que é muito precisa, de ser apoiado, também, e desenvolvido, para que haja fixação, de população, na mocha terra. Agradeço a liberar-se a memória, que eu quiser fazer hoje, e o retribua, oferecendo esta homenagem, a todo o povo, a razão, que é quem eu, que é quem eu, que é quem eu representar, e que eu não me vergonho, de representarem, no sítio, e em todas as formas, e feitivos, seja ontem, de vestido de capador, no desfile de carnaval, o campador que andava, para as aldeias, como afiador das adesões, que andava com a flautinha, a tocar, quando tocava, sabias que estava o campador, o aborador na aldeia. O da vida, o campador, que era de Peirese, o suplemento, e me fiz lembrar a memória, de um homem que já não existe, mas que nem é a minha profissão, praticamente. Mas hoje, vestia a capa de vorel, que é o vosso tráfilo, desmontando. É a farda do Benfica, ficava-lhe bem, mas é um lado escuro, e eu termino com esta imposição da capa, proposta pelo Presidente da Câmara. Muito obrigado, bem-vindo. Acho que eu agradecer a vossa presença, neste dia especial, que é para o Conselho, e não podemos fugir, a responsabilidade também muito especial, para o Grupo Desportivo da de Perdidos. Saudar as presenças do Supólio dos Bebem Fica, Sr. Presidente da Associação de Futebol Vila Real, Sr. Presidente do Centro Desportivo Cultural Montalegre, Sr. Alípio Matos, e do condecorado, o nosso amigo, o Sr. Padre Fontes. É com muito orgulho que este dia chegou, depois de muito trabalho, trabalho esse, que foi devido com o nosso treinador da equipa principal de futebol, Sr. Calina, que foi um pedaço fundamental, para que este dia fosse possível. Também queria agradecer todo o empenho e indicação, em prol deste dia. Não vou alongar muito, só queria acabar por dizer, que nós achamos por bem, dedicar este dia, a uma pessoa muito especial, para o Grado de Perdidos, muito especial, para o Conselho de Montalegre, que é o Sr. Padre Fontes, por tudo o que ele representa, por tudo aquilo que ele fez, e por tudo aquilo que ele ainda há de fazer. Sr. Padre, muito obrigado por tudo o que tem feito, por Grado de Perdidos, e este gesto, e este dia, é uma homenagem, sim, porque bem merece. Muito obrigado. Boa tarde, cumprimento o coordenador, para a área do Futsal, do Sporto Lisboa Benfica, o Sr. Alípio Matos, cumprimento o Padre Fontes, que é o, digamos, o mentor, ao fim e ao cabo, deste nosso encontro, cumprimento o Sr. Presidente, do Grupo Desportivo, de Vila de Perdidos, Cumprimento o Sr. Presidente, da Associação de Futebol de Vila Real, o Sr. Presidente, do Grupo Desportivo e Cultural de Montalegre, as equipes técnicas, o Joel e o Catalina, o Calina, o Técnico, o professor de Milagre, cumprimento, todos os dirigentes desportivos aqui presentes, o Sr. Pato Tonquim, os atletas do Benfica e do Vila de Perdidos, estes jovens que vieram aqui para ver como se chega à grande e se pode vestir uma camisola destas, o Sr. Presidente da Junta de Montalegre está agora a entrar, e... espero que me perdoem esta... esta voz hoje um pouco... um pouco... canora, mas é, são as consequências das mazelas do tempo, e quero vos dar as boas-vindas e dizer-vos, particularmente à equipa do Benfica e aos seus responsáveis, dizer-vos que sois bem-vindos a esta casa, como também a equipa do... do lado de Perdidos é bem-vindo ao Salão Nobre, se calhar nunca aqui estiveram, não é? pelo menos na condição de equipa, e não é só o Benfica que tem direito a ir ao Salão Nobre da Câmara do Lisboa, ou o Sporting, ou o Porto, porque nós também praticamos desporto, e também vós, com a vossa atividade, uns enaltecem um grande clube, e vocês enaltecem o clube, e naturalmente enaltecem também a terra. O Sr. Presidente do Grupo Desportivo de O lado de Perdidos, o Sr. Márcio, apareceu aqui há tempos com esta ideia de nos... de programarmos aqui uma jornada de confraternização, a que de imediato nós demos todo o acolhimento e a receptividade, e isto porquê? Porque termos aqui uma equipa, que é uma representação institucional, de um clube que é grande, quer se gosta, quer não, como são grandes todos os clubes, onde se faz formação, e como é grande também o Porto, e é grande o Sporting, obviamente, malgrado eu ser benficista, e para mim o Benfica é o maior, mas os outros também são grandes. E a vossa presença, a vossa presença aqui serve exatamente para vocês darem oportunidade a esses jovens que estão emitidos no meio de vós, que todos sonham ser o Ricardinho, todos sonham ser um de vós, todos sonham ser o Cristiano Ronaldo, e até há aqui uma coisa engraçada, a verdade é que a atividade esportiva é razoavelmente bem paga, os que enveredam o profissionalismo, na área do futebol, ou também do futsal, e de outras equipas, o basquetebol, e sobretudo na América, mas a verdade é que nós, todos queremos ser grandes, todos gostaríamos de ser o Cristiano Ronaldo, mas sentimos que os nossos jovens não têm quase a potência nenhuma para trabalhar, para se aperfeiçoar, para se envolverem nas práticas desportivas. E portanto, ter aqui uma equipa que está consolidada como a equipa de Sport Lisboa-Benfica, em confraternização com as equipas que estão aqui no nosso território, é naturalmente a oportunidade que os nossos jovens, que os atletas da nossa terra têm, para se sentirem que também eles são valorizados, também a atividade que eles desenvolvem é valorizada, e é reconhecida por uma grande equipa, e se os atletas quiserem, também podem um dia ser atletas do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, ou do Barcelona, ou por aí fora. E isto é muitas vezes aquela mensagem que falha na interação que as autarquias têm com os clubes, ou que a Associação de Futebol de Vila Real tem, porque também, de facto, nós não conseguimos chegar a todo lado. E para isso, aqui há os dirigentes, e para isso, aqui há também os treinadores. Para não ser amassador, e para que os senhores que vêm de Lisboa percebam o que é que se vai fazendo por aqui, e para percebam melhor o que é que... onde é que vieram cair, onde é que vieram parar, este conselho é um conselho que tem só a área da Ilha da Madeira. Portanto, reparem bem quantos clubes têm a Ilha da Madeira, qual é, se calhar, já todos por lá andaram, já viram que é preciso um dia para dar a volta à ilha. Portanto, este território é exatamente, é exatamente a área da Ilha da Madeira. São 800 km² para 12 mil habitantes, significa que ninguém nos chateia. Temos espaço para fazer aquilo que queremos, podemos até pôr-nos à vontade aí, onde quisermos, que ninguém nos filme, nem ninguém nos vê. agora, temos pouca gente, entendo pouca gente, temos três clubes no território que divulgam o território e promovem a atividade desportiva, fazem um papel que é reconhecidamente social e desportivamente notável e a importância do trabalho que eles desenvolvem também é reconhecida pela autarquia. gastamos, e eles não gostam que eu diga isto, gastamos 150 mil euros por ano a financiar os clubes desportivos. 50 mil euros para cada um. Há municípios aqui bem perto de nós que não dão nada. Há outros municípios que dão 20 mil euros. O Pedras Salgadas que milita no campeonato sénior não recebe tanto como recebe qualquer um de vós. portanto no que toca a ver no que tem a ver com com as responsabilidades que nós que nos estão cometidas nós vamos-las assumindo e vocês dizem sim é aquilo que é mais fácil vocês dão o dinheiro que não é vosso é verdade o nosso papel é o facto mais fácil porque o que é difícil é fazer como faz o Márcio como faz o Paulo como fazem todos é coordenar a atividade das equipas é saber que o autocarro tem que sair às tantas horas é saber que é preciso marcar o campo mas pronto esta é a nossa forma que temos de reconhecer o vosso trabalho e de vos dizer que sois na verdade importantes para a dinamização social e cultural e desportiva do território se eu não digo só das coisas boas nem daquilo que fazemos também falo sempre daquilo que não fazemos e se ao nível dos financiamentos vocês não têm que se queixar a verdade é que ao nível das infraestruturas nós temos consciência de que o Conselho está mal à exceção de Montalegre da sede do Conselho onde de facto o campo desportivo tem todas as condições e o pavilhão gimnó-desportivo também a verdade é que depois e onde há também alguns polivalentes espalhados aí em alguns bairros da sede da Conselhia a verdade é que depois saindo daqui para fora estamos muito mal estamos muito mal e até estamos na posição desonrosa de sermos o único Conselho no Distrito de Vila Real que ainda tem campos pelados era bom que pudéssemos tão rápido quanto possível atacar essa ou suprir essa lacuna o Márcio já sabe aquilo que eu lhe prometi já sabe aquilo que eu lhe disse depende daquilo que nós possamos vir a ter como contrapartida de outros projetos que temos aí em andamento porque eu também tenho vergonha de ver o Salto e o Bilado perdidos e atenção eu estou a falar disto porque o Salto só milita este ano e o que estou a dizer aqui que só o Márcio sabe eu disse-lhe ainda antes do Salto começar a ou retomar a atividade desportiva portanto lá iremos porque de facto esse é o nosso trabalho os financiamentos se não forem feitos pela Câmara podem ser feitos por uma empresa a verdade é que o investimento nos parques desportivos esse tem que ser e só pode ser da responsabilidade da Câmara portanto vamos dando um passo de cada vez e teríamos todos também estamos também todos ansiosos por poder suprir essa lacuna que é de facto importante para que a atividade desportiva se desenvolva normalmente Caro Alípio permitam-me que o trate assim Sr. Joel caros atletas do Hilar e do Benfica bem hajam por terem vindo espero que desfrutem deste dia que vão passar aqui entre nós não imaginam o quanto isto é bonito porque de facto é muito muito a região é muito muito bonita mas por trás destas nuvens escondem-se belezas que o nosso olhar hoje não vai poder alcançar terão que vir cá mais uma vez e só para apreciarem essas belezas de facto já vale a pena sonharem voltar cá muito obrigado e bem hajam e logo um bom agora 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 no fim e para assinalar a passagem da equipa do Benfica por terras de Montalegre por terras de Barroso vamos os ofertar à delegação aqui este este quadro em estânio que no fundo representa aquilo que estão a ver aqui atrás de nós e eu sei que um dia vou chegar lá à sala de troféus do estado de luz e vou lá ver isso muito obrigado obrigado obrigado